Olá, mais uma aula juntos, hoje quinta-feira e esse é o momento para você cuidar da sua saúde e cuidar de você mesmo. Nós vamos começar hoje uma aula que é para aliviar as dores das costas. Não importa se você tem dor ou não, porque a aula trabalha o corpo inteiro, mas ela dá ênfase do início ao fim com alongamentos e também reforço para a saúde das costas ou para aliviar dor para quem tem dor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se está tudo ok. Estou ao vivo com as minhas alunas, vou dar atenção, essa aula vai ficar gravada e você pode fazer depois. Os materiais que nós vamos utilizar na aula hoje é essa bolinha, se você não tem essa bolinha, não tem problema, a gente pode substituir pela almofada, mas os exercícios que nós vamos fazer no final da aula para a cervical e se você tem dores na cervical, deve comprar essa bolinha, deve ser em torno de R$3,00 e faça sempre os exercícios do final da aula. Também vamos utilizar uma toalha, uma toalha de rosto e a gente vai usar no final da aula nos exercícios para a cervical. Vamos ficar em pé? Eu vou ligar aqui para mim poder acompanhar vocês por aqui e ver se a filmagem está legal, a filmagem que está no gravado, tá? Então, por aqui eu vou acompanhando a aula ao vivo. Vamos ficar em pé, então a gente vai começar trabalhando a coluna, que a coluna, segundo os orientais, a medicina oriental, se você tem saúde na coluna, você tem saúde no corpo inteiro e eles consideram a idade da pessoa de acordo com a saúde da coluna. Então, nós precisamos mexer, dar um movimento para ela, ela precisa de um movimento. O primeiro exercício, que é o exercício do Tikkun, que vocês, meus alunos, já conhecem, é aquele movimento que a gente levanta os braços, fecha as mãos, empurra os ombros para trás, abrindo o peito para desbloquear o chakra cardíaco. E o segundo movimento, nós vamos fazer essa volta com a coluna, tá vendo? Essa volta, não precisa abaixar muito, é só um pouco. Fazer esse movimento e sentir que está trabalhando bem no meio da torácica, tá? A respiração, quando abre o peito, quando abre o peito, inspira. E quando faz essa curva, contrai a barriga, contrai o abdômen e solta o ar. Afasta um pouquinho os pés, distribui o peso dos pés. Respiração, respira. Relaxa o abdômen. Inspira, inspira, peito aberto, empurra os ombros para trás. Solta o ar, contrai o abdômen. Junta os cotovelos. Abre. E inspira. Contrai o abdômen e respira. Relaxa o abdômen e inspira. Vamos alongar agora os músculos intercostais, o encurtamento destes músculos prejudica a coluna, dificilmente no dia a dia a gente aloca essa parte lateral, coloque a perna direita atrás, a mão na cintura, eu vou empurrar um pouquinho o quadril para o lado, levanta o braço direito, a perna direita está atrás, respira profundamente, volta. Esquerda atrás, eleva o braço, faz a respiração profunda, respira. Volta. Agora essa região da lombar aqui, para aliviar também a dor no ciático, coloque a perna direita atrás, relaxa o abdômen e inspira. Contraia o abdômen, solta o ar, abre os braços e desce. Fica aqui embaixo, alongando. Fica ali embaixo, alongando. Mais um pouquinho. Sobe devagar. A outra perna atrás. Respira. Solta o ar e desce. Fica alongando. Sobe devagar. Afasta os pés, cruza os dedos e inspira. Olha para o lado. Olha para o alto e solta o ar. Quem tem hernia na cervical, não precisa olhar para o alto. Abre os braços, traz na linha do abdômen e puxa o ar. Alonga para a frente, cruza os dedos, olha para o lado e expira. Olha para o outro lado e solta o ar. Olha para o outro lado e solta o ar. Retorna. Inspira. Gira a palma das mãos para baixo e olha para o chão. Solta o ar. Solta os braços. Agora nós vamos fazer um alongamento bem importante, que vocês já conhecem, né? Que é o alongamento do gafanhoto. Então, joelhos no colchonete. Se sentir dor. Se sentir dor no joelho, não deve fazer esse alongamento. Olha a posição da perna. Eu vou cruzar. Colocar o joelho para o lado e o pé para o outro. Agora, eu vou levar a perna para trás, só de trás. Essa aqui fica parada, essa da frente. Joelhos no colchonete. Um dos melhores alongamentos para aliviar dor no ciático. Relaxe. A perna direita está na frente, a esquerda está atrás. Então, eu vou cair para o lado direito. Caiu. Puxa a perna esquerda para frente. Meio ângulo. Ponta dos dedos para cima. Inclina para o lado e desce. Estende a perna direita para frente. Puxa a perna esquerda por cima. Leva o tronco para frente. Puxa bem a perna. Cresce a coluna. Puxa. Leva a mão esquerda para o lado. Peito para o lado. Peito aberto. Ombro para o lado. Contraia e solta o abdômen. Respiração para o fogo. Aquela respiração curtinha. Toda vez que solta o ar, respira. Vinte. Vinte. Solta a perna. Solta a perna na frente. E desce. Pernas para o lado. Postura do gato. Agora nós vamos cruzar a perna esquerda na frente. O joelho para o lado e o pé para o outro. A direita vai para trás. Relaxa. Puxa. Caindo para o lado esquerdo. Puxa a perna direita. Meio ângulo. Gira para o lado direito e desce. Deixa a perna assim em direção ao chão. Procura não levantar o joelho. Para alongar bem a parte posterior. Perna esquerda para a frente. Cruza a perna direita por cima. Cresce a coluna. Gira para o lado direito. Puxa o joelho em direção ao peito. Olha para o lado. Contrai e solta o abdômen. Toda vez que contrai, respira. Respiração do fogo. Vinte. Solta a perna. Solta a perna. Vai para frente. Volta devagar. Deitou. Aí quem tem problemas na coluna cervical ou não. O certo é usar uma almofadinha, uma toalha dobrada, né? Para colocar embaixo do pescoço, da cabeça. Vamos pegar o elástico. As minhas alunas têm o elástico. Quem não tem e está fazendo aí no gravado, pode ser uma toalha, pode ser uma tira de pano. Então, ajuda também para fazer o alongamento, tá? Depois, já deixa perto que a gente vai usar daqui um pouquinho. Deitou. Neuza, coloca um apoio embaixo da cabeça. Pode ser uma almofadinha ou uma toalha dobrada. Deitou. Cruza a perna direita em quatro. Oi. Oi. Deve ter mais para trás, porque se não está aparecendo, se você está se filmando, é interessante que você apareça mais perto da árvore, lá. Ou sim mais. Mas pela filmagem eu estou aparecendo. Na tua imagem? Aham, na minha imagem eu estou aparecendo. Agora eu estou vendo, agora tu está vendo, fechando. Estou. Tá. Eu vou ficar aí, então. Vou ficar aí. Posso abaixar mais um pouco também. Assim, ficou melhor? Acho que agora vai dar, né? Dez, dez. Foi dez. Tá. Ótimo. Acho que até o Rubinho voltei mais para cá, porque fica melhor. Para a filmagem que eu estou gravando aqui, fica melhor. E está aparecendo ali, né? Está enxergando, Alexandre? Quase sim. Tá. Obrigada. Então, vamos deitar. Cruza a perna direita em quatro. A mão direita vai passar no meio das pernas e o braço esquerdo por fora. E eu vou puxar a perna esquerda em direção ao corpo. Fica nessa posição. Esse braço direito não está passando por fora. Ele está passando aqui no meio. E puxando. Vai puxando aí. Solta devagar. Agora, nós vamos puxar a perna esquerda em quatro. O braço esquerdo fica no meio e o braço direito fica por fora. Puxa. Puxa a perna direita. Solta. Os braços inteiros. E a perna direita vai ficar em quatro. Não se preocupe se dói um pouquinho a musculatura dos lados aqui na região lombar, que está soltando o encurtamento, a rigidez. Então, pode doer. Não pode doer no meio da coluna. Quem tem ela é de disco também, se sentir dor, nessa região lombar não faz. A perna direita está em quatro. E eu vou cair para o lado esquerdo dez vezes. Assim, cai e volta. Quando cai para o lado, solta o ar. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dez. Vamos com a perna esquerda. Em quatro. Relaxa os ombros. E o quatro vai cair para o lado direito. Cai e volta. Respira. Nove. Dez. Levanta os pés. Tem gente que não consegue pegar aqui nos pés. Aí pode colocar toalha ou elástico. Mas a maioria das pessoas consegue, né? Aí vai segurar aqui assim. E vai colar para um lado e para o outro. Mas se você consegue pegar, então coloca os braços no meio. Segura nos pés. Enrola para um lado e para o outro. Reducação postural. Ajustando a coluna lombar. Continua fazendo o movimento. Relaxando, relaxando. Também ajuda a aliviar a dor no quadril. Mais um pouquinho. De vez em quando eu fico olhando para o lado. Você sabe que eu tenho plano aqui. E tem que seguir o planejamento. Senão a gente não faz tudo o que a gente quer, né? Tem que seguir o objetivo. Do início ao final. Aí, depois desse alongamento. Você que começou a fazer aula com dor na lombar. Eu tenho certeza que vai finalizar a aula com bem menos dor ou praticamente sem dor. Quem não tem o elástico, pega a toalhinha para colocar no pé. Mas se você tem o elástico é melhor, porque ele é mais comprido. Coloca no pé direito. Pode ser também uma tira de pano, uma tira de lençol velho, qualquer coisa. Deixa até o cinto. Deixa os cotovelos no chão. A perna reta para sentir que a lomba é aqui atrás. Flexiona a direita. Abaixa. 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 Sobe. Sobe. Sobe e contrai o abdômen. Abaixa. Relaxa. Sobe e contrai. Contrai. Contrai o abdômen. Puxa a perna, salta o ar. Oito. Um. 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 E aí faça o movimento para o piriforme. Um movimento circular pequeno do tamanho de uma bola de basquete. Dez sentido horário e dez anti horário. Fazendo ao contrário agora. Um. Flexiona, coloca a outra perna A esquerda está flexionada, a direita está estendida Cotovelos no chão, relaxa os ombros Relaxa a abdômen, sobe a perna, contrai a abdômen A gente vai fazer 15 vezes esse movimento Não esquece do movimento abdominal Se eu passar de 15, mas você sabe que é 15, então pode contar aí, tá? Faz o movimento circular Muitas vezes a dor na lombar ou a dor no ciático tem a ver com pirifóbio Então esse aqui trabalha bem no pirifóbio Sentido contrário Ok, desce para o lado direito, desce para o lado esquerdo Soltou A postura é do urso Puxa os joelhos Fica alongando Fica puxando os joelhos e agora contrai e solta o abdômen Mas faz com vontade, assim Enquanto fica na postura do urso Fica contraindo e soltando o abdômen Para esse trabalho de desbloqueio dos chakras e também o trabalho hormonal Uma automassagem nos intestinos Vira para o lado e vamos para a postura do cachorro A postura do cachorro, ela vai trabalhar também a lombar Mas ao mesmo tempo, vai aumentar o fluxo sanguíneo na cabeça e na tireoide Se você está com pressão muito alta Então não vai fazer a postura do cachorro E vai fazer a postura do gato Que é mais simples, tá? Observa que nós vamos flexionar e estender as pernas Observa quadril no alto Puxa a cabeça entre os braços E agora eu vou flexionar uma perna e estender a outra Relaxa o pescoço Relaxa o rosto Tá vendo? Que eu estou flexionando e estendendo uma perna E o quadril está no alto Aí, joelhos no colchonete Leva o quadril para trás O gato espreguiça Vamos de novo para a postura do cachorro Quadril no alto Puxa a cabeça entre os braços Flexiona uma perna Estende a outra Deixa a respiração natural Postura do gato Espreguiça Sobe Coloca as mãos na lombar Lúcia, se tu está com dor no joelho e não pode apoiar os joelhos no chão Pode ficar em pé, tá? Ombros para trás Mãos na lombar Respira Todo alongamento Ele ajuda a aliviar a dor Mas só isso não basta para o dia a dia Para que essa dor não volte Para que essa dor não volte Tem que fazer um reforço Então, a gente precisa se esforçar um pouquinho agora Então, a gente vai fazer o gato e a ponte Porque a ponte trabalha o cor e o cor forte Ajuda a evitar ou tratar a dor na lombar Então, nós vamos começar com os cotovelos no chão Joelhos no chão Se assim já está bom Tudo bem, fica aí Mas se conseguir tirar os joelhos do chão, melhor Está vendo que o quadril não sobe muito? Não pode trancar a respiração Dessa posição Joelhos no colchonete Deixa o quadril no alto Não espreguiça Não é o gato espreguiçando agora É só o tronco que abaixa E o quadril fica no alto Está vendo? Aí volta Cotovelos de novo no colchonete Dá para usar também a almofada para ficar mais alto assim E também pode apoiar a cabeça Fechar uma mão Fechar outra e usar como apoio E aí fica mais confortável Olha Estende uma perna Estende a outra Não trancar a respiração Joelhos no colchonete Deixa o quadril no alto Abaixa o tronco Estende bem os braços Mantenha o quadril no alto Volta para a ponte Cotovelos no chão Estende uma perna Estende a outra Muita gente vai querer ficar aqui em cima Mas a gente tem que descer um pouquinho Mas também não descer muito Aí ó Senti que está trabalhando o abdômen Joelhos no colchonete Quadril no alto Abaixa o tronco Fica mais um pouquinho nessa posição Depois esquentar um pouco né Pode levantar A gente vai continuar fortalecendo o corpo Agora com a ponte lateral Deita de lado Pode ser o lado esquerdo para baixo O cotovelo embaixo do ombro Flexiona a perna de baixo Estende a de cima Eleva o quadril Contraia o abdômen Faça a retroversão da pélvice Contraia o glúteo Puxa o abdômen Braço no alto Olha a posição da cabeça Abaixa o quadril Cotovelos no chão Ponte Vira para o outro lado Flexiona a perna de baixo Volta Ponte Inspira Expira Expira Deita Inspira Expira Inspira Profundamente Expira Expira Retorna Retorna Inspira Inspira Expirando E sobe Volta para a ponte Lado esquerdo Vamos trocar agora a sequência Puxa a perna direita Puxa a perna direita Coloca o pé no chão Estende a perna de baixo Quem tem dor no ombro pode ficar só assim Não precisa levantar o quadril Contraia o abdômen E sobe Abaixa Estende Estende Ponte Ponte Joelhos no colchonete Estende a perna de baixo Então agora é o lado direito Vou ficar de frente para que vocês possam enxergar direitinho Estende a perna de baixo Puxa a perna de cima Quanto mais a gente puxar aqui é melhor A maioria deixa aqui Mas é bom puxar um pouquinho Coloca a mão embaixo do ombro Contraia o abdômen Sobe Muito bom para o quadril Viu Marlucci Sônia Mas se você sentir dor na articulação do quadril Daí não precisa fazer esse Faça o exercício anterior que a gente fez Da ponte Volta Ponte normal Joelhos no colchonete Levanta o braço esquerdo Nós vamos nessa postura do gato Deitar em cima do braço esquerdo Passa o braço esquerdo por baixo do peito Deita em cima do braço Olha para o lado direito Empurra o quadril para trás Volta Eleva o braço direito Cruza o braço direito por baixo Olha para o lado direito Deita em cima do ombro Do braço direito Empurra um pouquinho o quadril para trás Volta devagar Ombros para trás Abre o peito Fica nessa posição Fica aí Agora nós vamos fortalecer as pernas E nós vamos ficar de pé Quando A pessoa está com dor na lombar Tem um movimento que ela dificilmente pode fazer E que é esse aqui, né? Dói, dói A lombar Às vezes a pessoa esquece de contrair o abdômen Então a gente, como objetivo dessa aula é aliviadores nas costas Inclusive na região lombar Então nós não vamos fazer O guerreiro Dá para fortalecer as pernas, o coração, o glúteo No agachamento com as pernas paralelas E é isso que nós vamos fazer Então, junta as mãos Antes eles mudarem E vamos na postura do poderoso Dá uma olhadinha Que os joelhos não vão muito para frente É o quadril que vai para trás Olha como é que fica a posição das costas Ó Não é assim Abre o peito Olha para frente Ó os joelhos Eu não estou indo para frente Empurra o pumbum para trás Como se fosse sentar no banquinho Vamos sentar no banquinho E levantar Olha para frente Quadril para trás Desce Agora Você vai aprender Com o mesmo objetivo De fortalecer coxa, lombar E glúteo No sofá E aí você vai estar olhando A novela E vai fazer também Quantas vezes? Pode fazer até 3 séries de 20 Aqui Nós só vamos fazer 20 vezes Senta mais na ponta No sofá E aí você pode deixar os braços abertos Juntar as mãos Conforme achar melhor Força no abdômen Subiu É a mesma posição Que é o poderoso Que é o poderoso que a gente estava fazendo antes Respira Expira E sobe Respira Respira Quatro Olhando para frente Tem que fazer força no abdômen Não é? Parece fácil Mas não é Esse fortalece bastante o abdômen Fortalece a coxa Rejane Avisa aí Quando fechar 20 Senão nós vamos ficar até o meio dia Eu não estou contando Fechou Fechou? Obrigada Vamos continuar agora Perna direita na frente E vamos trabalhar o equilíbrio Essa parte aqui do meio Não encosta Você sabe, né? Que não pode achar O pé no chão É por isso que a gente não está metendo Porque é para trabalhar a base do corpo Corrigir os pés Corrigir a coluna Deixa a perna no alto Os braços abertos Flexiona a perna direita Segura o abdômen Contrae glúteo Faça uma respiração profunda Enquanto está aqui na posição do equilíbrio Toca do indicador ao vinguinho Para fazer a ginástica cerebral Respira profundamente Respira profundamente Se não tem equilíbrio Pode apoiar na parede Aí Da postura do pássaro Vem para o equilíbrio Para o lado Eleva os braços Abaixa Eleva Puxa o ar Solta Solta Mais uma Inspira Expira Puxa a perna esquerda para o lado Estende o braço esquerdo Não precisa olhar para o lado Você não pode perder o equilíbrio Essa perna esquerda que está na frente Vai para trás Se você consegue pegar no pé E levar para trás Dá para apoiar assim na parede Em algum lugar Para não cair Ou Coloca o braço para frente Se não consegue pegar o pé também Tudo bem Volta Estende a perna direita para trás Postura do pássaro Toca do indicador ao vinguinho Vai tocando os dedos Vai tocando Vem para a postura do equilíbrio Estende a perna para o lado Respira Solta Puxa a perna direita Para o lado esquerdo Empurra o ombro direito Para trás Volta Puxa o pé Leva o joelho para trás Estende o braço Estende o braço para frente Ou apoie o braço na cadeira Na parede Se não tem equilíbrio Solta devagar Pega uma cadeira agora Leva o quadril para trás Estende as pernas Deixa os braços em cima Relaxa as costas A cabeça fica no meio dos braços Fica nessa posição mais um pouquinho Faz uma respiração profunda Volta devagar Deixe a cadeira por aí A gente já vai usar depois nos exercícios para cervical Leva os braços para trás Se não consegue segurar a mão Pega a toalha E coloca atrás Se não segura o dedão Leva os ombros para trás Flexiona um pouquinho os joelhos E desce Sobe devagar Sobe devagar Faz a retroversão da pelvis Puxa um pouquinho o abdômen Eleva os palcanhares Eleva os palcanhares Abaixa os palcanhares Postura da cegonha Corredor Corredor Direita na frente Esquerda atrás E joelho no chão Ó Ângulo de 90 graus As mãos no chão Cruza a perna direita Para fazer o gapanhoto Aquele que a gente fez lá no início Sabe? Joelho para um lado e o pé para o outro Leva a esquerda para trás Os joelhos juntos Posição do gato Volta para o corredor Com a perna direita na frente Junta os pés lá na frente A postura do poderoso Quadril para trás Sobe a palmeira Eleva os palcanhares Abaixa os palcanhares Cegonha Esquerda na frente Corredor Abaixa o joelho 90 graus Essa posição é importante Da perna Respira Mãos no chão Cruza a perna esquerda Joelho para um lado E o pé para o outro Vai para a direita Para trás Postura do gapanhoto O gato Corredor Coloca a perna direita Com a perna esquerda Com a perna esquerda Na frente Poderoso Abaixa o quadril Empurrando o glúteo Para trás Volta Devagar Agora nós vamos para a cervical Pega a toalha A cadeira Então quando você tem dor na cervical Você pode fazer a tração Ou alongamento Mas se você costuma ter sempre dor na cervical Tem que fazer reforço também Não adianta só fazer alongamento para aliviar Para aliviar Tem que fazer reforço também Fisioterapia Talvez Né Então nós vamos começar pelo mais simples A sua toalha de rosto Que eu pedi para as alunas separar Uma compridinha Não muito curta É melhor Aí eu vou dobrar uma vez E depois eu vou dobrar outra vez Então são três dobras Né Ó Ficou uma faixa bem legal Dá para usar o elástico Até lá Mas eu acho que ele pega no cabelo Sabe E a toalha não Aí nessa faixa aqui Nós vamos colocar lá atrás Na nuca Então vamos colocar lá atrás Bem lá atrás E aí eu vou puxar E aí eu vou puxar Na linha dos olhos Tá vendo Um pouquinho para cima E aí para aliviar a dor assim Eu vou soltar um pouquinho a cabeça Em direção à toalha Eu não estou puxando com muita força Tá Mas eu sinto que dá uma certa pressão E aí eu vou mexer a cabeça para um lado E para o outro Olha Eu não estou caindo a cabeça para trás Mas eu estou jogando um pouquinho Ok Aí Agora dessa posição Eu vou puxar Para frente A toalha Olhar para o alto Continua sempre puxando a toalha Tá Abaixa a cabeça As mãos não estão abaixando Tá vendo Porque as mãos não abaixam muito Se não abaixa assim Daí a toalha sai do lugar Deixa no alto Abaixou a cabeça Olha para cima Inspire Olha para baixo Expire Continua com a pressão Inspire Expire Aí se você está com dor Tem que repetir depois mais dez vezes Mais tarde O próximo exercício Nós vamos fazer assim Nós vamos colocar Nós vamos colocar Deixa eu prender aqui Que fica melhor né Então nós vamos fazer assim ó Colocar a toalha na frente do rosto Segurar com a mão direita Aí Passa a toalha por trás E vem aqui no lado direito Tá vendo A linha é um pouco curta Até que se fosse um pouquinho mais comprida Era melhor Ó Então a toalha passou por trás E chegou lá no lado direito Ó Chegou aqui no lado direito Eu estou segurando com a mão direita Certo? Aí Agora eu vou puxar um pouquinho a toalha Para cá E para baixo Pressão Não muita força Mas tem pressão Puxou Aí Um pouquinho de pressão Agora eu vou girar a cabeça Para o lado direito Então com a toalha assim Eu vou puxando E vou girando E vou girar E olhar para baixo Levanta a cabeça Olha para frente Vamos fazer quatro vezes Gira para o lado direito Olha para baixo Tá puxando a toalha Tanto a esquerda Uma ponta Quanto a outra Olha para o lado Expira Volta Inspira Expira Gira E olha para baixo Nós fizemos quatro vezes Se você está com dor na cervical Depois faz dez Então agora vamos passar Aqui na frente Passou na frente Eu vou segurar com a mão esquerda E a toalha vai para trás E vai chegar aqui no lado esquerdo Aí Agora eu vou puxar para baixo E puxar para lá Certo? Aí Agora eu vou girar para o lado esquerdo E olhar para baixo No lado esquerdo Volta Volta Olha para frente Inspira Gira Solta o ar Abaixa Levanta Olha para frente Inspira Inspira Tração Olha para baixo Expira Retorna E volta Ok Então eu falei para vocês que não adianta só alucamento e massagem Então nós temos que fazer reforço também Então no reforço Nós vamos fazer assim Um exercício aqui Que você pode fazer assistindo novela E outro exercício no chão Neuza Vai ficar de castigo Você não está fazendo exercício da bolinha Neuza Tu sabe Então esse aqui a gente vai fazer assim Nós vamos contar até 10 Mas se você tem dor na cervical Como a Neuza Tem que fazer 20 Descansa Mais 20 Pelo menos duas séries de 20 Tá Neuza? Mãos na testa Queixo paralelo ao chão Eu vou empurrar a cabeça para frente E as mãos empurrando para trás A cabeça não sai do lugar É um contra o outro Expira Relaxa Inspira Contraia o abdômen Empurra a cabeça para frente As mãos empurrando a cabeça para trás Fazendo força A gente sente que está fazendo força aqui na frente Relaxa Terceira Faz a respiração Quarta Quarta Quinta Quinta Sexta Contraia o abdômen Força Sete Força no pescoço Força nas mãos Nove Dez Dez Então a gente se fortaleceu bem essa parte da frente Agora nós vamos fortalecer a parte de trás Coloca as mãos atrás Coloca as mãos atrás Aqui em cima Eu vou empurrar a cabeça para trás E as mãos vão puxando para frente Contraia o abdômen Relaxa Na aula passada Eu fiquei de contar para vocês Três suplementos naturais Importantes Para aliviador articular Dor na coluna Dor nos joelhos Dor no pescoço Um deles é o magnésio Percebe e melhora já nos primeiros dias De alívio da dor Pode ser o cloreto de magnésio P.A. O de malato Conversa com o médico Se pode tomar Olha vídeos na internet Vê o que os médicos estão falando Sobre o magnésio E alívio de dores Tem muita coisa lá Eu estou olhando o cloreto de magnésio Ele só escala Depois que vai quebrar O outro suplemento É o colágeno UC2 O colágeno UC2 Você sabe que tem o colágeno normal O hidrolisado O colágeno UC2 É mais indicado para aliviadores Mas normalmente ele começa aliviador Depois de um mês de uso Os médicos costumam recomendar Assim por seis meses Tomar Ele realmente tira a dor Até quem tem bastante desgaste Nas cartilagens Toma Esse suplemento natural Conversa com o seu médico Se você pode tomar ou não Tem nas farmácias de manipulação Na farmácia normal O colágeno E o magnésio O outro suplemento Que eu aprendi com as minhas alunas Que também é aliviadores Eu acho que já fechou 20 Será que não? Se não fechou Depois vocês continuem em casa Agora nós temos que fortalecer Essa lateral Que tem também os escalenos E aí nós vamos colocar a mão do lado Eu vou tentar girar Mas a mão não deixa Então a mão empurra A cabeça tenta aí Tá? Força Ó, eu vou tentar girar A mão não deixa Relaxa Empurra É um exercício de paciência Também, né? Um exercício de paciência Ai, eu não queria ficar muito tempo aqui fazendo Bom, tem que fazer Porque a gente fica muito tempo Olhando no celular No computador Fazendo crochê Quem não faz aí Com a cabeça pra baixo E aí a cervical sofre muito Então tem que fortalecer Pra ela não sofrer tanto Aqui vocês estão aprendendo na aula Mas como eu falei pra vocês Tá olhando o filme Tá sentado no sofá Pode fazer Já aproveita e fortalece o braço Porque o braço tá fazendo força Eu nem vou fazer dez Vou fazer cinco de cada lado Porque ainda temos a meditação E fechou uma hora de aula já O outro lado Queixo paralelo ao chão Eu tento girar e a mão não deixa Expira Inspira Contraia o abdômen Expira O outro suplemento Que também é importante Pra aliviadores O anti-inflamatório natural É o óleo de sucupira Que tem cápsulas Nas lojas de produtos naturais Todo chá Todo suplemento natural Ele é um remédio Então tem que ver Se você tá tomando medicamento Se pode usar Aproveita e dá uma olhadinha Pesquisa na internet Sobre esses três suplementos Que eu falei Colágeno C2 Magnésio E óleo de sucupira E ver que os médicos Querem o depoimento das pessoas Aí Então a gente fez pouco lateral Que você deve complementar Depois do final Depois da aula Tem que fazer mais um pouquinho Não esquece disso Compromisso 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 Agora Quem tem essa bolinha aqui Vai usar a bolinha Quem não tem Eu já falei Minha instala Aquela que custa em torno de três reais Aquela bolinha que as crianças Gostam de brincar Sabe Pode ser aquela menorzinha Pode ser a menorzinha Então Mas essa aqui Tem um efeito Incrível na cervical E aí se você Nesse momento Não tem a bolinha Não vai deixar de fazer Pega uma almofada Fofinha Bem fofinha E aí vai colocar Embaixo da cabeça Ela vai substituir A bolinha Não é no pescoço É no osso da cabeça Que nós vamos colocar É aqui que nós vamos botar Tanto a bolinha Quanto a almofada Flexiona os joelhos E a bolinha Eu vou apertar Aperta A Neuza já sabe Que tem que fazer Três séries de vinte Em casa Pelo menos Três meses Na semana Nós aqui Nós só vamos fazer Vinte meses Depois você pode Complementar em casa Aperta E relaxa Quando relaxa A bolinha Não precisa Afastar totalmente A cabeça Da bolinha Ótimo Pega a bolinha E coloca no pescoço Eu sei que tem gente Que tem um rolo Que agora é pra botar Bem no pescoço Pra fazer a massagem E aí quem tem esse rolo Eu vou fazer um vídeo Pra ensinar pra vocês Como faz esse rolo Tá Ó Você que tá fazendo em casa Tem aquele rolo duro Duro Não pode Tem que ser esse Que é mais macio Então Eu sei que tem algumas alunas Quem tem um rolo Que tem um rolo em casa Vai colocar o rolo no pescoço Quem não tem Coloca a bolinha Mexe a cabeça Para um lado E para o outro Relaxa Soldando bem A musculatura Muitas vezes A dor na cervical É tensão muscular Óculos abertos Esse é um exercício Que também trabalha o labirinto Ótimo Vira para o lado E agora nós vamos fazer O relaxamento Da lombar Pra isso nós temos que E já fazer a meditação Né Então nós vamos colocar Pra relaxar bem a lombar Nós temos que colocar Uma almofada Embaixo dos joelhos Ó Aí ó Assim Relaxa Mão esquerda No peito Mão direita No abdômen Cotovelos No chão Relaxa Os ombros Afasta Um pouquinho Os pés E eu vou encerrando A aula do gravado E as alunas Continuem aí Que eu vou fazer A meditação agora O relaxamento Respirando profundamente Obrigado pela companhia De todos Tchau 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 Amém.